Finalizando aqui a ordem de serviço na Bematec 4200TH da Zanuelo, aqui a ordem de serviço 3241, ela estava com problema aqui, tinha caído aqui, quebrado o suporte do mecanismo, a gente fez reparo, troca, troca do puxador aqui, estava quebrado as duas pontas de atuação dele aqui, está tudo novo, já fizemos uma limpeza, revisão geral nela, agora já tem testes aqui de qualidade, tudo funcionando, fechando aqui, mecanismo, atuando, normal, vou fazer mais um teste de qualidade aqui. Tem aqui um relatório de autoteste dela. Venindo aqui, perfeitamente, alimentando e funcionando, normal.